O que é o infarto que o leva a estar hospitalizado em terapia intensiva é o Héctor Alexis Ayala Aêr se deu a conhecer um vídeo em tal que agradeceu as orações do público por sua recuperação As horas compartilhou em sua conta de Instagram um vídeo em donde se mostra como foi recebido de volta em casa Com globos em La Puerta e Y um mensaje de bienvenida La pequena regia del Héctor lo recibió Alexis Ayala se mostra a sonriente Y volteó a la cámara para mandar um beso Estou sem palavras, solo um enorme agradecimento em mi corazón, um aprendizaje de vida Escribió el Héctor É sábado 30 de junho, Alexis Ayala sofreu um infarto mientras se encontraba com sua família em Acapulco Más notícias em MSN, fotos de Lacer e de Luiz Miguel que demonstram la gran química foeira de Camarás Fuente, swag E aí E aí E aí E aí E aí E aí